Olá minha família saudade, olha quem chegou, ele, o DJ que toca no seu coração, o DJ da sequência respeitada da saudade, ele, DJ Michel do Cineral Digital, o som do amor, Cineral, agora é hora de curtir, é hora de dançar, é hora de recordar, o DJ Michel, o DJ, o DJ, o DJ do vovão. E aí? E aí? E aí, Paulo? Olá, Gelson! Boa noite, gente! Vamos que vamos! Alô, Siqueira! O seu amigo Dega do Barão já aqui com a gente, obrigado Dega! E aí? E o Jorginho da Martins já com a gente, as vinhas do chá que liberaram, alô, Pati! É, vem curtir a bagaceira, é, desista a segunda-feira. Alô, Siqueira do Braga já na área. E aí, Botete! Também os talibãs, hein? Bora! É o Cineral, o Supremo Santo Amor é o Cineral. É o Cineral, o Supremo Santo Amor é o Cineral. DJ Júnior Show, o laboratório do sucesso, brecão estilizado. Ela sempre fica me olhando da janela, tá com cara que quer namorar. Do jeito que me olha, me deixa tudo errado, e eu posso até me apaixonar. Ah, menina, se você fosse empreiteira, eu levaria você pra bagaceira. Ah, menina, se você fosse empreiteira, eu levaria você pra bagaceira. Mas ela curte funk, sertanejo e pagode, e ainda me critica, meu amor, isso não pode. Eu sou de aparelhar de minha renda, por favor, eu sou do Cineral, o Supremo Santo Amor. Ah, menina, se você fosse empreiteira, eu vou cantar, o nosso brega vai tocar, eu sei que você vai curtir. Ela tem um sabor diferente. Amigo Sergino, Cláudio, nada que tal do Cláudio com a gente. Alô, Sergino, bora, Alexia. E aí, neném, você tá ali. Eu tô por aqui, ó. Eu sou da banda Sabor a Sabor. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante. Amigo Bastiano Rafina, lá daqui do Luís com a gente. Bora Rafina! São que ela tem sabor diferente. E a galera vai chegar! Que vai contagiando a gente. Amigo Pabllo Stalibã com a gente, ô, Pabllo. Prega como esse eu nunca vi, por aqui. Vai girando, vai girando, vai girando. Cineral. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. O homem do carrão forte vai com a gente. Ele é Valer, hein? Banda, Paulo. Ela gosta é de farinha. E a Chá que nem perado com a gente. Vamos! Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. E aí, como é que é? Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. E aí, varejeira. Cisca, cisca, varejeira. Cisca, cisca, varejeira. O homem do carrão forte é Valerro com a gente. Obrigado, hein! Vamos lá! E o gago da pista negra. E a helena da natura. Diga o Mesquita, seu grande amor com a gente, obrigado Mas que legal Mas que legal Alô, Siqueira, bora Eu passei no Lucas Vizão com a gente, ele é Tati, tá por aqui comigo, obrigado E aí cachorrão Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Cor, 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 cor Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha, que adorava jerecar Jonas dançarindo com a gente Alô, Cláudio Sem Limite E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar Jorginho da Matina E aí Jorginho Baragago, Baralene O meu patrocínio da Live do Amor Ela me beijava, me abraçava, me apertava, me dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e embarque Me apaixonei, aquele jeiro No teu jeito de dançar Meu parceiro Delano, varejeiro Já invadindo o Delano Vou voar te procurar Ele e o borrachinha Somente você Mexeu com meu coração Mas você se for Ele veio, ele atravessou Meu irmão o negócio tá pegando Por aí querida Viva procurar você Mas não encontrei Nos bailes da vida E vou procurar você Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Segura Barbudo Ela te ama Você é como sonho Sem você Você é como sonho Você é como sonho Sem você Você é tão louca De paixão O seu olhar Me conquistou Seu beijo ardente De amor Me fez sentir Enlouquecer Preciso Tanto de você Você é como sonho Você é como sonho Sem você Você viver Você é como sonho Amigo DJ Por favor Toque uma canção de amor Que todo mundo quer dançar Deixa comigo Bora E fale de amor E o DJ Amigo DJ Por favor Me amarrei nessa canção É de coração Pra coração Eu quero oferecer Pra alguém E o DJ Amigo DJ Por favor Não pare de tocar Toca de novo E a galera Tá querendo Se amar Amigo DJ Amiga Bacena Rafaela Rodrigues A musa aí Daquita do whisky E também a nossa amiga Tayla Mendes Tá aqui com o Michel Obrigado E agora está comigo Você está curtindo Tá curtindo o Michel Do som do amor Dictão Da canção Olha amigo aí Leandro Mega super pânico Amiga patrola Já curtindo O melhor Valeu meu irmão Obrigado Vamos junto Um abraço pra você Viu Na moral Amigo DJ Por favor Toque uma canção De amor Que todo mundo Quer dançar E fale de amor Amigo DJ Você é meu amigo E fez eu conhecer alguém Bora farol Bora farol E te vai virando E vai virando aqui No Ilha No Ilha O Flamengo E aí Paula O Campeão O Supremo Som do Amor Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros luz no escuro E um sorriso a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre ser tuado E uma maneira de... O Gagalene com a gente Valeu os varejeiros Paradelano Oh, 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 oh E Ginaldo Pega quase, né, Ginaldo? Velo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Foi embora, amor, me deixou... Valeu, casal original com a gente, Alô Silva! E onde eu vá Para Silva, vai, meu irmão! Puxa ela pro salão! E nas tempestades Alô, patente! E és um sonho de prazer Bora! Oh, 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 oh E é Michal aqui no Ilha Bela Oh, 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 de prazer E toda noite em minha cama Um lado tão vazio te chama Na vida sou tua amante fiel Oh, 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 amante fiel Oh, 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 amante fiel E aí! Uh! Para se falar de amor Bora, macha! Tem que se amar E Ginaldo, canta o Sergino Eu já vivi o amor Alô, Sergino! Se falar Quadra na prefeita Tá renovada O que eu quero é Já aguardando a volta Eu não me vejo É parceiro Robson Me entregando Esse é parceiro do Michal Você feriu meu sentimento Mentiu-me, eu sou e não quer mais Olha a parte de joga Você feriu meu sentimento Abraça os nossos seguidores da saudade Já com a gente aqui, nós seguidores Alô, Robson Eu vou me encontrar E o que, Nadine? Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Ei! Te vai girando Já já agarradinho Oi! Um abraço aí o nosso amigo Júnior O cara que comanda O mototáxi do Jurunas Ele é sua esposa, Jéssica Adiós! Vem, me abraça Me beija Me ama Ouça-me Pare E não vai embora Não me deixa aqui sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar E aí, parceiro Garrincha! Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixa assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Nelcinho Nelcinho DJ Gago na área Lá do Super Gagozão Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Bora! Sem sonhar agora vou te ver Meu bem maior Quando eu revaldo teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer pra sempre é todo teu Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ Jumar que vem Recolando o espaço amado e rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada com você estou Eu quero só você vir para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Sou Fábio Sou rubi Sou DJ Jumar Sou Bora sim, bora sim Só quem tá feliz aqui no Ilha Bela Bora curtir, bora aproveitar Alô delegada Ah não, é advogada Ela tá com tudo Que lindo e você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou A minha paixão ficou na eternidade Se um dia eu te encontrar Vou poder te dar Nossa amiga Pita Amigo Valdo Galera do Pato Valdo Com a gente Minha paixão Amiga Silvia Original E a Valera aqui com o Michel Obrigado, Silvia Eu vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Alô delegada Alô delegada Amiga Mônica Rafael Galera galera da Casa da Seresta Tá aí com o nosso amigo parceiro Velha guarda Farofa Varejeiro Sábado aniversário dele Né, meu irmão Tô sabendo Vai na Farofa Olha o Pablo Que Pablão não é Meiote só, né Quero alguém Que me der Assim vou seguir O meu caminho Pra viver Uma nova Vida sem você E aí, parceiro galo O galo do DVD Bora carro forte Como é que é, meu irmão Alô, Jorginho Eu não consigo Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei De corpo e alma pra você Me perdoa Me perdoa o amor Se eu errei Mas vou mudar Te entreguei Minha vida E eu me der Guati meu coração Agora é tarde demais E eu te peço Outra chance Não é fácil esquecer O que passou Mas vamos tentar reviver Nosso amor Opa! Sei que vou sentir O sofrimento do passado Esse meu orgulho Arrependido por eterno És o céu e o inferno Que entrou na minha vida Esta solidão O que me persegue Eu não consegui Mas controlar meus sentimentos Estou sem direção Inesperado desamor Diz o que é preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sentir Não tenho outro amor Não posso envolver Vou ficar sozinha esperando você Você essa noite pra mim A minha vida é nada sentir Não tenho outro amor E não posso envolver Cara de pedra na área Não tenho outro amor Eu quero você Essa noite pra mim Eu também te quero Bem assim Bora girar Bora girar Bora girar Bordinha só pra mim Eu também te quero Bem assim Quero bordinha só pra mim Eu também te quero Eu só quero amar Me dá um beijo Quero te encontrar Opa E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Vai Belano Vai Tubarão O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilhos dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Alô Siqueira Sentindo o calor Eu quero me afastar Mais de show Novo visual Dá pra ideia Contigo Não pode usar mais chapéu Não pode usar mais chapéu Conta pra mim Teus segredos Alô Jonas O Homem do Celular Tua história de amor Esqueci o nome dela Bora Quero estar A Valéria Valéria dançarina Na alegria e na dor Feliz aniversário aí A Caluma E aí Caluma Feliz aniversário Contigo Eu sempre estou Me digam Se é verdade Nem precisa me falar Me abraça E me beija Basta um toque No olhar Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Te amamos É um momento Te esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso Vai lhe tentar Amor O Homem da Rádio O Homem da Rádio O Homem da Rádio Te iluminar Como o sol E a mais bela A luz do ar Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso Vale tentar Amor Amor Eu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Sintilante Mais velho E aí Olha Já que já que já que já que Você não deu valor No amor Que oferecia a você O meu coração Chorou Edson GDB O que te oferecia Eu jamais Não tinha ninguém Vamos lá O mais louco E lindo romance Que já existe Para Amanda Te levanta Amanda Você ligou Com os meus sentimentos Justo eu que só queria Te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu Com o grande amor E você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei em você Bora bacana pra galera Aqui Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Me disser Me disser Me disser Adeus Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu que só queria Te amar Aqui chegou meu parceiro animal Bora animal Sempre amar Você me perder Experiente Experiente DJ Michel Fazendo a diferença Vamos lá Assim olha Bela Aquela sequência Que você Dá valor O som do amor O som do amor Olha o que estão juntos O homem do carro forte Com a gente Ele dá valor Ate só Apolo Chega mais Apolo Será que hoje vai Eu sempre fico na vontade Você me põe a castidade Bora branca De lado Eu vai dar De lado Daí Vamos nos amar Frigida Você me diz Que é frigida Mas não me deixa Apulinar Que eu corto Minha cama Você me engana E ela Vamos na frigida Saudade 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 Vamos pra cama Tchau 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 Mas não me deixa pulinar Olha Michel, Naldo, David, Edielson, Rebelde Na volta da quadra da prefeita A inauguração, hein? Praça, Gino! Ainda logo vale, Sérgio Comércio, drama Vamos pra cama Hoje estive mexendo no meu passado Foi uma foto tão linda que eu te encontrei Eu lembrei teu sorriso e fiquei caralho Quero te amar de novo, como eu não sei Naquele banco da praça Ainda te espero Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Saudade Vou te provar que te amo Por isso te espero Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar Volte Ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Perdidamente louco por você E aí, saudade? Pense E volte pelo menos um instante Agora eu não quero te perder Naquele banco da praça Ainda eu ainda te espero Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Pate Pais Andou Vou te provar que te amo Por isso te espero Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar Volte Volte Ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Gago da Pista Negra E Lene da Natura Louco por você Bora Gago Olha a live Pense E volte pelo menos um instante Me deu mais uma vez E aí, bijou Olha a barba Agora eu não quero te perder Saudade Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber DJ Serginho Que além das mãos Te amo Você Que existo sem paz Com o coração Vivendo a Deus Vai guardar Que aqui um dia vai te ver E dá-lhe pra te paixão Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Que além das mãos Chamo você Que existo sem paz Pra engordar Com o coração Vivendo a Deus Fala a qualidade Bora Gia Bela Que aqui um dia vai te ver E aí Alexia Tá por aqui Vim Atenção hein galera da lancha Que tá aqui próximo Tem gente lá no palácio Querendo vir pra cá Alô lancheiros Bora ver Oi Oi meu amor Pra engordar Não vou dizer que você Não faz falta pra mim Não vou dizer que não sinto Falta do seu carinho Bora radionar Eu não deixei de te amar Não quero me enganar É melhor sofrer contigo Do que sozinho Sei que um dia alguém Fez você chorar Eu transformei sua dor Atenção Alexi Vou aparecer aqui com R Silva Alô Alexi Seu corpo eu enxuguei E o que foi que eu ganhei Saudade Só ganhei saudade Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer Renascer a chama da paixão Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer Alegrias Ao meu coração Tudo eu lhe dei Você não deu valor Foi embora Me deixou Quero ver Com o coração Ferido De tristeza E dor Só agora eu sei O quanto me engramei Quando fui acreditar Nas suas lindas promessas De um grande amor Isso só me fez chegar A conclusão Que os homens Que os homens são iguais Galera Vai ser Na laje Na laje Na laje Não se te esconder Se flacassar DJ Bizon A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontro O quanto mais nós dois A gente vai se ver E aí E aí Saudade Algum tempo depois Olha aí O cara de pé As pedras Vai meu irmão Vai Vai Vamos lá Tocando Silva Original Ele é Valéria Vadino Ilhaber Vai Vai com Deus Amor Seja feliz Ei Ei Por que eu vou ser forte Sineral Oi Oi meu amor E aí Como é que é Já faz tanto tempo Que você se Jorge Carmanha Eu não acho um jeito De esquecer você Hoje eu sei o quanto Dói um padecer De paixão Da barriga Passo tantas noites Sem dormir Nem sinto vontade De comer Eu vejo você Em outros homens Sinto a tua presença Em meu viver Eu não vejo a hora Para a rabichão Sem voltar Vivo a minha vida Sempre a te esperar E me desespero Quando penso Realmente Que você não vem Se você tiver Um outro alguém Eu terei vontade De morrer Peço por favor Fala comigo Sei que não mereço Este sofrer E aí cachorrão Volta E vem viver Pra mim Como eu vivo Porque Eu te amo Tanto Volta Vem me fazer Cantar Hoje eu só sei chorar Este meu prato Eu não vejo a hora De você voltar Vivo a minha vida Sempre a te esperar E me desespero E me desespero Se realmente Que você não vem E aí Labela Se você tiver Um outro alguém Eu terei vontade De morrer Peço por favor Vou falar comigo Saudade Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Mais um instante Eu tenho uma vida Pra viver Quero estar só com você E aí Amada Amada Amante Para o original Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver Os sonhos teus Você é tudo Que adoro Que adoro Você ilumina Os olhos teus Estrela de luz Que me acendeu Uou 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 Você ilumina Os olhos meus Estrela de luz Que me acendeu Uou 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 Eu quero sentir Seu corpo em mim Eu não posso Resistir Mais um instante Uou Eu tenho uma vida Pra viver Para viver Quero estar só com você E aí 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 Vamos lá Amante Beijei os seus lábios E senti Por todo esse tempo Que perdi E aí Olha Com a solidão Eu quero viver Os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os seus Estrela de luz Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os seus Você ilumina os seus Nosso primeiro encontro Nosso primeiro encontro Aonde Naquela praia Olha a parte recordando Vivo a recordar Nós dois na areia E aí E aí Neném Amar 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 alguém E ser feliz Sendo amado Também Alô Deca Bora deca do barão Bora pra cima Meu irmão E só vai na última E só vai na última Tudo a olhar Guarda em segredo Aquele momento De um amor tão feliz Que hoje vive a cantar E a saudade E aí E aí E aí E aí Cadê o testa Meu irmão Só o coqueiro Ao frente A balançar Com a brisa do mar Tudo a olhar Amigo Leandro Mega Super Pânico E aí 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 Se mantendo Apesar das estações Ele é patroleia Alô Leia Tanto tempo Se fazendo O lado triste Das paixões Foram folhas Foram folhas E aí E aí E aí E aí Sonho Porém nesta primavera Quero ver nascer qual foi isso Que depois de novo espera Enche os jardins de cores E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Essa patrô, a Leine da Natura Ela e o nosso parceiro Gago da Peça Negra É da live, minha irmã Vou de novo amar Vou tentar de novo o som Saudades É assim desse jeito, vai Fala que o Michel tá aqui Michel Do Supremo Quando você foi embora Então eu fiquei aqui Procurando uma explicação Sem saber onde ir Ela tá perdida E essa tristeza me fez então Poder compreender E aí, minha irmã Que o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer Fala original A nossa casa sobrou em mim Um vai e vem Tudo em vão Pede as fotos e a recordação E aquela música que eu ouvi Minha vida pra sempre marcou Toda vez que eu escuto eu choro Este amor que é seu Por isso volta pra mim Tá dando uma volta Tente entender Tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim Por isso volta pra mim Tente entender Tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim O seu amigo Flávio da Pedreira Está aqui com a gente Ele e o Farofa Chegando junto aqui no Ilha Bela E o Michel vai detonando Oi! Quando você foi embora Então eu fiquei aqui E aí, Dega do Barão Qual a parada, meu irmão? Jô Pop Red Galera do Bar do Valdo E essa tristeza me fez Então poder compreender Que o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer A nossa casa sobrou em mim Um vai e vem Tudo em vão Vem as fotos e a recordação Ei, Silvio endoidando, rapaz E aquela música que eu ouvi Bora! Minha vida tá sempre marcada O homem lá do botequim Toda vez que eu escuto Eu choro de amor Este amor que é seu Vai! Por isso volta pra mim Ela canta, rapaz Tente entender Tudo é tão ruim Eu te roxo A vida não tem sentido Estou perto do fim Aquela rua traz lembranças E o passado ali ficou Ainda tem sido cravado em seu solo molhado Que não secou O subremo som do amor Existe uma saudade imensa Que ainda apresenta Me lembro muito bem ainda Daqueles momentos Que não voltam mais E aquela rua E aquela rua Rua, ô rua A rua Rua da recordação Rua, ô rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Quando passo na esquina E vejo aquela multidão Me lembro ainda Me lembro ainda A criancinha Que ali brincava Mas era o padrão Garrincha Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde eu nasci Bora Rua, ô rua Rua da recordação Saudade Só você não entende O quanto eu te quero DJ Michel Só você não entende A razão desse amor E aí, Fábio? Você tem algo especial Parceiro Fábio da Pedreira Vé na Guarda Só toca do lobo Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Nossa amiga Dani do Shopping Tá aqui com a gente E aí, Dani? Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Opa! Oi! Você tem algo especial Que me prende e me domine O quanto é assim Te vai de homem Só você eu vou amar Solitário Eu vou amar Só você eu vou amar Tá de mal, né? O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Cadê o Fabrício, Pedra? Quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Masagino Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar E abre a gente dançar Não dá pra recordar Olha aí Oi! Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Como é que tá com a gente aí, Dielson? Só pra lá e pra cá Amigo Jonas A Branca Amiga Angelique O Eziel Alô Lívia Amiga Laena É, a Laena e as antigas, né? O Gago, a lenda, a Natura Vem Nenê, a Baratalia Cláudia Alexia Família Quintal do Cláudio Serginho Promoções Alô Manoel Olha o Carequinha A dupla Ouro e Prata Vamos por aqui A galera só no escurinho hoje Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procura na hora H Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa a bolsa E me deixa na mão Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Dar pra cá Eu já estou cheio Tá aqui com a gente, curtindo Bora, bora, bora Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Vem meu amor, vem pra cá Diga, 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 diga Essa música é só aguamar, meu irmão Vem meu amor, vem pro lado Vem meu amor Vem meu amor, vem pra cá Vem meu amor, vem pra cá Vem meu amor, vem pra cá Quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, respeito E aí, Ronaldo Mirim, como é que é? Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Diga, Lênio, diga, diga, diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom meu ficar sem ninguém Sem me amar Diga, se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperada Diga, 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 diga Diga, 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 diga As meninas da casa da Seresta, hein Tá aqui com a gente Bora Quero saber de uma vez Para parejero E aí, cara de pé Alguém que um dia Naquele tempo da mãe jovem Fazendo chorar Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está A sacramenta, tá com a gente Nunca não remanço Diga, se foi bom meu ficar sem ninguém Você passando animal E aí, animal Diga, se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Do menino Diga, meu Deus, não quero morrer de esperada Aquele baile sendo tocado com música de qualidade aí, ó Bora Todos me condenam por onde eu passo DJ Michel Que são de saudades As canções que eu faço Alô, cachorrão Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Eita, ressaca Ressaca do carnaval Eu passo correndo Logo comentam Saudade Vamos dançar Vai Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esquecer Oi Ninguém tem nada com isso Aqui Leandro Mega Leandro Mega Superbônico Ele é patroleia Bora Vamos embora Olha a Rafa Dessa aparelhagem Bora Rafa Quem souber Lá daqui Da Luísque Para os outros Vão voltar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Bora Passar o Robson Passar o Robson Passar o Robson Passar o Robson Ele já está esperando O Supremo Som do Amor Quem souber Minha história Para os outros Vão contar Bora Sequeira Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Estamos gravando CD ao vivo aqui gente Amanhã está pronto Para a galera Lá no Zap Chanel vivo Do Michel Do Sineral Aqui do Ilhabera Vamos lá Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Michel A besteira que eu fiz Foi deixar você Bora Pedra Bora Pedra Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar Um grande amor Como pude esquecer Maravado O que me deu Olha o moleque de rua Viva na É o vida bom Mato de eu ganar Tira essa barba Terra é o mar Foi eu que errei Alô Tati Alô Tati Alô Tati É até doida Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Amiado Amiga Cleia Amiga Cleia Vai me perdoar É Dez né Segue com a gente Alô Dio Bob Red A Cleia e a Kelly Acho professorinho Viva na Matheus Aná Agamilão Sozinho no quarto E lá fora E lá fora A chuva Que cai Alô Ilhabela Eu fico pensando Dos momentos Que não voltam mais Segura No peito Do povo O amor Precisando Sair Michel Nas mãos O meu O campeão E o choro Querendo Explodir Ai Por isso Eu lhe peço Que venha De presa Me aperte Me abraça E não vai me deixar Lá fora É tão frio E é É que essa música Farofa Farofa dançava na época Com Santos O rei negro da saudade E eu fico Alô Farofa Nas coisas passadas Dos poucos caminhos Que tive que andar Saudade De saudade Que fere E mata Aquele abraço E aí neném Eu não pude dar Você e a Thalia Olha o que dá Para Alexia São Paulo Essa música de circulação A meu parceiro É em Silva Ele dá valor É em Silva Um abraço Para você Viu Na moral E na cabeceira E na cabeceira Sua foto Corrindo Onde As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao tempo Te evitar Eu rolo Na cama Sem saber Se você Vai voltar Por isso Eu lhe peço Que venha depressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora É tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você Ficar Casal original E eu fico Pensando Nas coisas passadas Dos poucos Caminhos Que tive Para devagar É que tá devagar Triste saudade Que pede Mata Tá invadindo Um abraço Bora devagar Eu não pude dar Opa Vamos dançar Vai Você nunca imaginou Que eu pudesse Me deixar Aquela canção Cantei a canção Do amor E aí Quando eu te vi passar Mas não contive Minha emoção Saudade Quero você Numa transação De amor De amor Tanto fiz Chega de tantas Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Estola teu rosto Junto ao mesmo Alô Paulo André O homem do carro forte Junta teu corpo junto ao ver Mas não contive minha emoção Saudade Galo Quero você numa transação de amor Chega de tantas vacias Cola teu rosto junto ao meu pra beijar Deus permitiu Então as emoções vão a mil Prepare-se Pois ele está chegando Após a pandemia Uma nova história Uma nova emoção O mundo das recordações Vai te surpreender Com tanta beleza e muito som Vem aí Novo Sineral O supremo som do amor Está chegando O supremo Vem aí Vem aí O que é isso? E aí O que é isso? E aí